Por unanimidade, a sexta turma do Superior Tribunal de Justiça substituiu a prisão preventiva do ex-governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando de Souza, o pezão por medidas cautelares alternativas previstas no Código de Processo Penal. Entre as medidas cautelares que o ex-governador vai ter que cumprir está a proibição de sair do Rio de Janeiro sem autorização, recolhimento domiciliar noturno, proibição de ocupar cargos ou funções públicas no Estado ou no município do Rio de Janeiro enquanto durar o processo e o monitoramento eletrônico. Ao justificar a aplicação das cautelares, o relator do recurso, ministro Rogério Esquete Cruz, considerou que não há indicativos concretos de pretensão de fuga ou de tentativa de interferência nas investigações por parte do ex-governador. Pezão foi preso em 29 de novembro de 2018 durante a Operação Boca de Lobo por decisão do ministro do STJ, Félix Fischer. Segundo o Ministério Público Federal, Pezão manteve o funcionamento da organização criminosa chefiada pelo ex-governador Sérgio Cabral, dando prosseguimento à cobrança de 5% de propina nos grandes contratos firmados pelo governo estadual. O MP denunciou Pezão pelos crimes de corrupção ativa, corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa.